A moça do cabelo roxo, deixa eu ver, salve, oh meu deus, salve, 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 que que pega? Oh, nada não, meu deus, eu não tenho dinheiro, você tá meio afobado, tá vendo? Papai? Filha, você trocou de roupa? Aham. Caramba, filha, você trocou de roupa? E você é dono de um poço de gasolina. Pra você ver, filha, como é que tá essa situação. Nossa, essa mochila. Você nem gosta de estudar, filha. Eu tava com muita saudade. Fica aqui, filha. Ali na praça, seu Gabi. Ela é minha avó. E você tem um pai. Como é que é? Como é que é? O quê? Não, 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 não. Ele é meu avô, o Bolsonaro, ele é seu pai. Não, 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 não. Ele é louco. Você falou que não gosta dele. Tá doido, tá doido, tá louco, tá louco. Não é não, não é não, não é não. Ele é louco, ele é louco. Ele é louco, ele é maluco. Você acreditou nele? Sim, claro. Não, é mentira. É mentira, velho. É mentira.